Música William e Kate já são marido e mulher O Duque e a Duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos Aqui da abriguilha do Ismestre onde foi celebrada a cerimónia Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real William e Kate estão a caminho do palácio de Berkensan Dentro de alguns minutos devem cumprimentar a população a partir de varanda É tudo por agora a partir de Londres, Inglaterra Sim Sim Música